E aí clã, Sheldon aqui. Hoje a gente está vindo com o Cocoon, jogo índio, uma puzzle de aventura para PC e multiplataformas. Venceu o Game Awards de índia, a gente achava que o Pizza Tower ganharia, mas vamos ver qual é que é desse jogo. Parece que é muito legal. Vamos lá? Muito bem, um raio de luz acerta uma pilastra de... terra, pedra. É visualmente interessante, viu? Beleza. Ah, simples. Ele só anda e tem as setinhas. Brilha sonora é interessante, visualmente é interessante também. Vamos lá. Cocoon nada tem a ver com o filme de 1985, que passava... Com frequência, na sessão da tarde na rede globo. A única coisa em comum é a palavra mesmo, que significa casulo, olha só. E foi exatamente de onde a gente saiu. Por enquanto, ele não vai te apresentar com puzzles terríveis, né? Olha só que coisa mais ou menos nojenta. Da hora. Os barulhinhos da pegadinha dele é legal. É até uma pegada interessante, viu? O visual. Ah, tá. Primeiro puzzle, onde a gente tem que usar um pouco de criatividade. As criaturas ali parecem... Sei lá o que que é isso. Acredito que são elas que estão fazendo esse barulho. Opa! Tá. Da hora. As borboletinhas. É bem árido, né? O aspecto. A gente pretende jogar até o negócio começar a ficar louco, viu? E fica. Pelo pouco que a gente viu no trailer do jogo. Fica bem louco isso aqui, viu? Isso não é bom? Ah, legal. Tá legal. Haha, dá a hora, hein? Isso tem uma cara de chefe. Tá. A gente parece que acordou uma criatura aí. Ah, caramba. Não tem como entrar de novo. Os gráficos são bem simples, mas ao mesmo tempo, como são muitas coisas, fica bem elaborada, né? Visualmente. Mas são elementos que eu consigo produzir já no Blender, hein? Ah, ué. Será que eu posso ir ali e clicar? Vamos ver. Tá, tá. Enquanto bem simples, os puzzles com certeza vão evoluir brutalmente. Low-poly que chama esse tipo de construção 3D. E agora? Tem que colocar aqui? Muito bom, hein? Haha. A gente vai jogar só um pouquinho. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Que bom. Hum. Tá. Certo. Tá. Desculpa. Ai, ai, ai. Será que a gente consegue chegar ali a tempo? Tá. Tá. Feito. É. Tá se apresentando já, viu? Pra um começo, pode não parecer, mas... Tá bem, já... Tá bem, já... Ah. Ok. Aproximadamente bom, né? Não tá muito perfeito, igual tudo na vida. Muito bem. Espera um pouquinho. Antes da gente ir pra lá... Não tá da mesma cor, né? É, mas abriu. Se abriu, tá valendo. Uia. Putz, que legal. Tá. Definitivamente a gente não consegue. Precisamos de mais alguma coisa. A gente volta exatamente pro instante onde a gente deixou... Não, não, não. Tava brincando. Tava brincando. Deixei. Ah, aqui, ó. O mesmo elemento que travou a nossa passagem. Isso não tá com uma cara boa. Hum. Um puzzle. Um, dois. Três, quatro. Mas esse aqui não tem nenhum. Deu errado. Talvez seja o último. Não. Rapaz. Ah, olha só. Quatro. Dois, um. Não. Quatro, um. Quatro, um, dois. Quatro, um, dois, cinco. Tá. Eu achei que fosse por lógica, né? Mas tem a solução bem aqui. Ó. Ficou tudo olhizado. Agora a gente tem um dronezinho. Ó, que bonitinho. Ah, ele ajuda a gente a passar obstáculos agora. A gente pode prosperar, hein? Vamos voltar lá. Por enquanto, muito bom, viu? É que Pizza Tower é muito divertido, gente. A gente jurava que pegaria, mas... Essa Tower tem um problema. É muito parecido com o jogo do Wario. Talvez isso que tenha tirado... O título. Eu tô interagindo com isso aí. Interessante que fizeram umas partes bem metálicas. Ele deu uma sensação orgânica, né? Estruturas metálicas. Bem bonito aqui. A música é boa, né? Esse bichinho bem que poderia usar essas asas enormes dele. Não preciso muito pensar para ver o que tem que fazer aqui. Olha só. O que será que a gente está puxando, hein? Esse bicho. Provavelmente ele deve voltar. Então vamos puxar ele bem. Ele é lento, né? Para ele não passar daqui. Quietou. Tá bom. Não temos... Olha só umas coisas esquisitas aqui. Libertamos um acestral. Legal. Aí, 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 aí. Rapaz, ele tá muito alto o meu som. Vocês não têm noção. Se não, está com uma cara boa de maneira alguma. Tem muita coisa para ser explorada. Talvez tenha múltiplos... Como a gente encontrou um elemento diferente, até teve um achievement. Talvez tenha mais de um final. Coisas paralelas a serem feitas. Da hora, hein? Tá nítido, né? O que vai acontecer? O que é isso aqui? Ah, o nome daqueles bichos. Ah, da hora, hein? Se não for em insta-kill, tá bom. Ali tem um outro negócio. Oh, quebrou. Ah, que da hora. Achei que a gente ia... Ser destruído, mas a gente só foi expulso do mundo. Ah, que da hora. Visualmente, é muito legal. Ah, tá. Ah, tá. Tá nervosão, hein? São três ataques que ele dá, então... Vou tentar atrair ele pra fora. Toma mais um. Ixi, blindou. Isso não tá com uma cara boa. Tranquilo. Pro lado que ele for, é o contrário. Cara, a mosqueta ficou tensa no máximo, de repente. Ali tem uma criaturinha que a gente quer. Toma isso. Oh, louco. Bem legal, hein? Bem legal, hein? E agora? E agora? Estou indo caminhos. Que caminho que a gente abriu? Ah, olha só. Meio que fez um upgrade na... Na esfera que a gente carregava. Eu acho que já está se estendendo demais o vídeo. A gente vai... Não sei nem como é que salva isso. Dá a menor ideia. Tá. Os dois lados vão pra um lado só. Dois lados se concatenam em um só. Isso. Oh, que maravilha. Bastante interessante esse jogo, hein? Muito bem feitinho. Bom, pessoal. Vou fazer assim, ó. A gente vai encerrar por aqui. Vocês gostaram de Cocoon? Eu gostei, viu? Eu gosto de jogo puzzle. Deixa o seu like aí. Se inscreva no canal. Dá uma olhada nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie Metroidvania. Recomendações. Cocoon é um jogo indie premiado. Aí no Game Awards de 2023. Melhor indie do ano. Fica assim, pessoal. Eu falei... Não, não falei nada. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade. Tchau.